Corpo é história, corpo conta histórias, corpo faz história, corpo é território, corpo é casa, corpo se move no espaço, corpo constrói espaços, corpo respeita espaços de outros corpos. Corpo é um, corpos são muitos. Corpo cresce. Corpo cresce. Corpo se encolhe. O corpo se transforma. Corpo ocupa o mundo. Corpo é o mundo. O mapa corpo e seus caminhos, desde muito pequenininho, se fazendo gigante e existindo. Qual o mapa do seu corpo? Corpo. 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 Obrigado.